Olá, estamos aqui diretamente no Fórum E-Commerce Brasil 2018, eu estou aqui do meu lado com a Marina Ribeiro, que é a gerente de marketing da Print, muito obrigado por ter vindo aqui, vocês estão patrocinando, estão com a Kombi da Print aqui, vocês vão estar também no Expo Fórum Digitalks, então deve estar super corrido o seu tempo, agradeço você dedicar um pouquinho aqui para gerar esse conhecimento para a nossa audiência, obrigado. Obrigada a vocês por convidar. Conta um pouquinho da história da Print, porque é uma gráfica que nasceu online e está resolvendo um problema das pequenas empresas, uma super curiosidade isso, não foi uma revolução esquisita, porque era uma coisa meio óbvia, precisava nascer uma empresa como a Print e isso foi fantástico para o mercado na minha visão. A Print, ela nasceu de tecnologia, ela é essencialmente uma empresa tecnológica e isso foi o que possibilitou que a gente revolucionasse a indústria analógica, vamos dizer assim, então a gente usa de ferramenta de tecnologia para a gente conseguir baratear o custo unitário e quando a gente consegue fazer isso, eu consigo te dar em baixas tiragens com preço que é factível, eu consigo te entregar um portfólio maior e a gente consegue entregar uma solução mesmo para o cliente, uma solução de marketing, vamos dizer assim, porque hoje a gente não é só uma gráfica, a gente... Não tem papel só, né? É, não, a gente tem hoje todo tipo de brinde, adesivo, rótulo, embalagem, muita embalagem a gente está vendendo e o nicho foi exatamente isso, a gente entendeu que tinha um gap muito grande entre gráficas gigantescas que imprimiam para empresas de grande porte e gráfica de esquina, né? Que foi imprimir aqueles 50 cartões de visita cobrando 300 e o que a gente trouxe com a tecnologia foi isso, se você quer comprar 10 cartões, você vai pagar o preço de 10 cartões, você não precisa pagar o preço de 200 Entendi, entendi, muito bom. Pessoa física é cliente, só uma curiosidade minha, é cliente da Print também? Vou fazer aniversário, eu quero dar, sei lá, brinde para as crianças do aniversário do meu filho A gente atende bastante, a gente vende bastante convite de casamento, porque a gente acredita muito no poder da mensagem, então assim, a gente disponibiliza a criação de arte no site, a maioria dos produtos custa R$29,99 e você pode montar a tua arte lá, então você não precisa pagar super caro e aí tem muita gente, principalmente hoje em dia que não está muito fácil o mundo brasileiro Queria ser mais acessível, né? É, e a pessoa costuma apostar no design com a gente e imprimir pela Print, que é infinitamente barato Fala um pouquinho mais desse design, vocês têm esse trabalho também de ajudar o cliente na comunicação dele, né? É, a gente tem alguns pontos de contato que a gente criou para facilitar o cliente que seja mais leigo Então, o primeiro dele foi template, a maioria dos produtos hoje você já pode considerar uma gama bem grande de templates prontos Que você personaliza com a tua marca ou com o teu nome, inclusive adesivo Tudo personalizado, não precisa usar nada que vai ser igual ao outro Tem a contratação de design que você pode fazer pelo próprio site ou você pode procurar os espaços físicos da Print Isso, da Print, a gente tem mais ou menos uns 40 designers, 40, 50 Muito legal E tem o espaço físico da Print, que hoje está na Faria Lima, que a gente também disponibiliza, tem 4 designers lá, você agenda seu horário, você senta com ele e ele faz a criação com você Muito bom E conta um pouquinho aqui o que vocês estão fazendo com uma Kombi, por que vim com uma Kombi no evento super diferente, né? Pelo diferencial, é claro, super legal e todo mundo passa ali, vê, olha, entra, mas por que, de onde veio essa ideia de trazer a Kombi? A ideia nossa é que, assim, a Print, na sua essência, ela é uma empresa de personalização, a gente personaliza coisas E a gente está brincando um pouquinho com a questão de que mais pode ser personalizada Então, no caso nosso, a gente pegou uma Kombi super velha, super antiga, imprimiu os adesivos na própria Print, desenhou ela inteira, junto com um parceiro, obviamente Sim, claro E hoje está toda lá, toda personalizada, porque é isso que a gente faz, né? A gente personaliza coisas Qual é o teu sonho? Ah, tua festa de criança? Caneca? Lembrancinha? Tem uma empresa? Também, a gente personaliza coisas, por que não uma Kombi? Muito legal, muito legal Pô, o dia que eu comprar uma Kombi, vou mandar para a Print personalizar, tá? Muito bom Pô, queria falar um pouco, assim, de uma empresa que nasceu totalmente digital, tecnologia e hoje tem a loja física Isso Como que é essa mudança até de mindset, né? Porque normalmente a gente pergunta, pô, como que é a mudança de mindset de uma empresa tradicional para virar digital? E aqui o formato é o contrário, né? Como se adaptar ao mundo de loja física? Por que que abriu loja física e como se adaptar a esse mundo diferente? A gente entende que o cliente, no final, ele é um. E a jornada desse cliente, ele mexe com muitos fatores, que nem sempre eles estão totalmente no digital. Principalmente quando a gente mexe com o PMS, que nem sempre o cara é super tecnólogo, sabe assim, ele não é técnico no papel que ele quer, mas ele sabe o que ele busca, mas ele não sabe o que ele quer. Tá Então você deixa um espaço para essa pessoa poder experimentar o seu material, poder ver o seu portfólio, poder tirar dúvida, poder retirar o pedido dele, que às vezes tem muita insegurança por questão de transporte, e cria um espaço para ele vencer a sua marca. Então no final a gente está criando uma estrutura de unicanal, né? Para a gente conseguir comunicar a print dentro de toda a jornada que esse cliente precisa da gente. O primeiro movimento disso foi o nosso Inside Sales, que foi criado há alguns anos atrás, para conseguir atingir aquele cara que ele queria comprar com a gente, ele gosta do nosso preço, do nosso posicionamento, mas ele não tinha muita afinidade com o e-commerce. Hoje o e-commerce ainda é uma oportunidade muito baixa de tudo que é comercializado no Brasil, né? Se não me engano é 3%. Então começou com esse movimento de Inside Sales e hoje a gente está evoluindo para um espaço físico onde você pode realmente olhar para a cara da print. Depois que ele vai a primeira vez na loja física, ele percebe que é mais fácil também pelo web, e aí ele vira um cliente digital também. E uma coisa que a gente ainda não abriu nem para a imprensa, mas a gente já tem mais 3 lojas para abrir até o final do ano, ano que vem a gente deve vir ainda com mais força dentro dessa estrutura de Unichannel. Muito bom! Conta os acessórios dos Estados Unidos aí, o que vocês foram fazer nos Estados Unidos? A gente faz parte do grupo Simpress, eles têm uma oportunidade da print e eles são os maiores do mundo. Como a gente cresceu no mercado brasileiro que tem suas peculiaridades, a gente acabou tendo que ser muito inventivo nas soluções que a gente criava. Isso deu para a gente um know-how maravilhoso de como lidar com o PME, com a pequena empresa, pequena e média empresa. Então a gente foi convidado pela Simpress, que é o grupo Big Boss aí, para ir para lá para conseguir atender melhor esse mercado, que era um mercado que ainda mesmo no mercado super maduro, que é o dos Estados Unidos, ele não estava sendo tão bem atendido. Um orgulho para o brasileiro, né? Super! A gente não tem só coisa ruim aí, tá vendo? De vez em quando a gente tem coisa boa e quando é boa, é boa de verdade, reconhecido globalmente. Sim, inclusive esse ano vai o primeiro funcionário nosso brasileiro que vai ser efetivado nos Estados Unidos, então tem a primeira transição. A gente tem funcionário hoje na Romênia, na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil. Que legal! Bom, está de parabéns, só tenho parabéns para dar para vocês. Quero agradecer a parceria, vocês estão aqui no E-Commerce Brasil, vão estar no Digitalks, no fórum. Desde o ano passado, na verdade, a gente já veio com essa parceria. Para a gente é muito legal também, a gente usa a print, tudo que a gente faz é feito na print, essa caneca foi personalizada na print. Enfim, tudo que a gente faz a gente consegue utilizar e ajudou muito, facilitou muito a nossa vida de ficar mandando tudo para uma gráfica. Tem gráfica que não faz uma coisa, tem outra que faz outra. Enfim, concentra tudo na print e funciona muito bem. Legal, conta com a gente. Obrigado mais uma vez, continue contando, vou deixar uma revista com você. A gente convida para vir falar mais vezes, a gente tem muito papo aí para falar aqui na TV Digitalks, nos eventos. Participe sempre com a gente aqui, por favor. Combinado, obrigada. Obrigado, Marina. Até mais. Estamos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.